Bom, aqui é onde acontecem os cursos. De artesanato na Zojo, ó, aqui tem as brisinhas, aqui já tem crochêzinho lindo, ó, amigurumis, cacto, ó, tem macramê também. Aqui a gente tem mais decoração, tem árvore da vida, a gente tem vários painéis, wall hand por aqui, em macramê, em crochê, em tear, bolsas de fio de malha. Tem uma decoração bem linda aqui. Então, eles têm vários cursos e aí você pode se inscrever pelo site da Zojo e participar dos cursos, né? Tem várias oficinas de crochê, fio de malha, você tem também cozinha, né, culinária, vários outros cursos. Mas a gente tá aqui no cantinho, né, que nos interessa. Aqui a gente tá na novelaria, eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês essa loja linda, que eu tô já apaixonada por essa loja. Aqui você tem livros. Alguns de tricô, alguns de crochê. Não sei nem o que eu vou mostrar, porque é tanta coisa linda, né? Então, aqui a gente tem o pessoal que tá tendo o curso. Tem um cafezinho aqui, se você quiser também. Ah, essas ovelhinhas maravilhosas, olha. E aqui é o paraíso dos fios, né, gente? Meu Deus! Ai, cada mesclado lindo, eu tinha visto um aqui. Ai, esse verde, olha. E aqui temos as agulhas de crochê. Ai, tem várias marcas também, importadas, nacionais e acessórios. Enovelando, olha que legal, gente. Olha, esse é um dos armarinhos, conforme a minha guia turística vive, me relatou. Que é um dos mais antigos aqui, mais tradicionais. Os armarinhos. Eu já conheci online eles. Enorme isso aqui, gente. Oi! Mesmo quando vocês estiverem dentro de loja... Hoje a gente tá aqui de sacoleira da 25, porque eu disse que eu não ia comprar nada e já tô com a sacola aqui. Esse fica na 25 de março, gente. Oi, gente. Agora a gente tá aqui no rei do armarinho, ó. Que eu queria muito conhecer aqui na 25. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que é esse rei gigante. Esse é enorme. Ai, tem fios importados, tem fios nacionais. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Tem fio, 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 muito fio. Eu acho que tem tudo que tu precisa, que eu já vi todas as marcas por aqui. Ai, mas esse eu preciso documentar, né? Aqui o cristal, gente, que eu usei uma vez esse fio. Incônico, eu nunca mais tinha visto na vida. Espero que vocês tenham gostado desse rolêzinho craft de São Paulo. E também, se você gostou desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários, né? Se você gostaria de conhecer mais locais relacionados ao artesanato. O que você achou, sua sugestão. É muito importante pra gente ter esse feedback, né? Do que você acha dos vídeos que a gente traz aqui pro canal, tá? Espero que você tenha gostado. E até a próxima videoaula.